e também de negativo desse primeiro jogo. Bom, em primeiro lugar, novamente boa tarde, isto para além do treino, a ideia foi fazer uma festa dentro daquilo que é o coração do Flamengo, que é a Gávea, como vocês sabem, este treino foi transmitido para duas grandes televisões em Portugal, direto, o Flamengo neste momento em Portugal é mais falado que o Benfica e que o Sporting e que o Porto, e, portanto, quanto ao jogo, houve coisas muito boas, nós temos que melhorar muito, como é óbvio, estamos a trabalhar há uma semana, temos alguns jogadores na seleção que vão equilibrar e reforçar o elenco, como outros jogadores que querem chegar, e, portanto, neste teste com o Madureiro foi uma equipa acessível, notou-se a diferença dos jogadores que entraram de princípio e depois dos outros para a outra equipa, perdemos algum ritmo de intensidade, tivemos pouca intensidade, mas também está muito calor, mas foi positivo, agora vamos analisar bem o que é que fizemos dentro daquilo que é o nosso processo de trabalho durante a semana, o que é que isto deu neste jogo com o Madureiro, e não temos dúvidas que temos que melhorar muito, porque é normal, os jogadores também vêm de uma paragem de sete dias, e estamos naquele momento que estamos todos a adaptar-nos uns aos outros e também às ideias da equipa. O René vai ser integrado agora à equipe profissional, a pedido seu, e deve vir outros jogadores. O que você pensa? Ainda tem muita modificação nesse time do Flamengo, na sua estrutura? O que você projeta para o futuro? O René? René. Ah, o René. Sim, nós achamos que temos muitos jogadores para a mesma posição, temos quatro laterais direitos, seis centrais, cinco primeiros volantes, e praticamente não temos um segundo volante, temos o Diego que não é, mas está a fazer e bem. Portanto, vamos tentar equilibrar a equipa dentro das ideias que nós temos, e vamos aproveitar esta janela aberta para fazer isso. Jesus, o João Guilherme, nosso narrador, e o PVC, nosso comentarista, estão na transmissão, transmitindo o jogo, estão no estúdio e vão fazer perguntas. Amigos, estejam à disposição. Perfeito. É o João Guilherme que está falando. Jorge Jesus, muito bem-vindo aqui ao Brasil, é muito legal tê-lo conosco, tenho a impressão de que será uma experiência muito positiva ter você por aqui, dirigindo uma equipe da grandeza do Flamengo. Até que ponto, Jorge, para você foi bom a eliminação da Colômbia ontem na Copa América? Já que, a partir de segunda-feira, você terá o Cueja à sua disposição para trabalhar, já pensando no compromisso contra o Atlético Paranaense. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Brasil. Primeiro, boa tarde, aí nos estúdios. Estava a fazer uma pergunta um bocadinho complicada do ponto de vista político, ou seja, eu preferia que a Colômbia lá estivesse, não só pelo Guilar, mas também pelos treinadores portugueses que estão lá, porque também temos outros jogadores, como no Uruguai, mas de qualquer maneira, já que foi assim, é importante que o Guilar comece a trabalhar comigo, como o Arrascaeta e como o jogador que está ao lateral esquerdo do Peru, porque não há muito tempo e, portanto, politicamente era bom que o Guilar continuasse na seleção, porque era sinal que a Colômbia ia para os quartos de final. Jorge, é Paulo Vinícius Coelho, PVC. Você tem uma relação muito intensa com o jogador brasileiro, há muito tempo de que você gosta do jogador brasileiro. O Belenenses que você levou à final da Taça de Portugal em 2007, o Benfica, o Sporting, enfim. O que é que o jogador brasileiro, quando começa a trabalhar contigo, o que é que dá, o que é que você mais sente que precisa aprimorar? O que você gosta do jogador brasileiro é óbvio pela sua relação, mas o que é que tem que se aprimorar no jogador brasileiro? Eu gosto do jogador brasileiro porque acho que o jogador brasileiro tem muito talento, o jogador brasileiro nasce já com o talento para jogar e depois precisa da ajuda dos treinadores, do ponto de vista emocional, mas principalmente do ponto de vista tático. É isso que eu normalmente faço quando trabalho com os jogadores que chegam a Portugal, não só do Brasil, mas da própria Argentina, porque nós lá na Europa damos muita importância à componente tática e é nisso que nós tentamos fazer o jogador brasileiro crescer, porque depois ele melhora toda a sua qualidade e todo o seu talento que ele tem individualmente. O jogador brasileiro dá mais trabalho. E individualmente, se o jogador se destaca, você muda o seu modo de pensar o jogo? Você faz o jogo para beneficiar determinado jogador que se destaca? Claro, nós temos que nos adaptar às características individuais de alguns jogadores que trabalhamos e quando nós sentimos que esse jogador é importante na equipa, que podemos explorar individualmente em benefício da equipa, claro que nós trabalhamos muito para ele. E o que é essencial para o jogador se destacar? É essencial para o jogador se destacar em função da posição dele. Se for um avançado, é fazer golos. Se for um defesa, é não levar golos. E se for um médio, é que esse é criador para para os avançados fazerem golos. Portanto, o destaque em função da sua posição, e é isso que nós temos que valorizar o jogo de cada jogador, em função da sua posição. Chama uma atenção, mesmo com forte calor aqui, a sua intensidade trabalhando, jogando junto com o time aqui, passando orientações. Esse é o seu estilo de trabalhar que o torcedor do Flamengo vai começar a conhecer? É, eu jogo fora, estou fora, mas também jogo, estou muito emotivo no jogo, apercebo-me com facilidade o que é que pode acontecer, e portanto, procurar dicas ou feedbacks aos meus jogadores, de forma que eles possam antecipar a jogada, e taticamente estarem sempre no posicionamento que nós trabalhamos durante a semana. Obrigado, agradecendo então, Jorge Jesus, desejando boa sorte no Brasil, boa sorte no Flamengo. Obrigado, obrigado a todos vocês.